Ops O que é isso? Que loucura geral Estou de ponta cabeça E me parece normal, natural Quando cê passa por mim Eu percoar Quando rola aquele som E cê começa a dançar Sem parar Não para não Quero ver você Livre Sem o meu movimento sublime Para de marra e vem aqui me beijar Vou te mostrar que o maloqueiro Também sabe amar Eu vou chegar no som Sem sair do tom Veja como é bom Quem não gosta de mulher Levanta a mão Estereótipo Tipo protótipo Essa mina é um otimizador Metabólico Eu vou chegando Me aproximando Conjugando a minha letra No G Onde eu vou rimando Já posso até ouvir Uma voz me chamar A mina tá me olhando Me chamou pra dançar Um pra lá Dois pra cá Não importa daquele jeito Na análise sintática Agora eu sou sujeito Vem pra mim Meu amor Vem sentir Meu calor Quero te amar Por favor Me abraça forte Vem dançar Nosso som Me beijar No batom Nesta música Da trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Meu calor Quero te amar Por favor Me abraça forte Vem dançar Nosso som Me beijar No batom Nesta música No tom Da trilha sonora Do nosso amor Já demos o primeiro passo É melhor continuar Se arrepender Porque será um medo de errar Mas é melhor tentar Do que deixar de amar Seu corpo no meu Também seu olhar Penetrando a minha alma Não dá pra pedir Já não sou mais eu Mas é você em mim Dance essa noite inteira Ficar comigo Envolva-me em seus braços Seja meu abrigo Não ignore este momento Ele é verdadeiro Apenurado só não faz Esquecer do tempo A noite acaba E eu nem percebi Pois estar ao teu lado É o que eu sempre quis Mas não me importa Que a noite tenha terminado E agora cada um Vai para o seu lado Me liga quando quiser Deixa o seu recado Pra que esta noite Eu volto até você Em meus braços Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor Me abraça forte Vem dançar Nosso som Me beijar O batom Esta música Da trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor Me abraça forte E vem dançar Nosso som Me beijar O batom Esta música O batom Da trilha sonora Do nosso amor Agora só não basta Ter você uma noite inteira Apenas um dia da semana Não, não vou mais pra impedir É hora de decidir É hora de decidir De parar Meu amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor Me abraça forte Vem dançar Nosso som Me beijar O batom Esta música Da trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor Me abraça forte E vem dançar Nosso som Me beijar O batom Esta música O batom Da trilha sonora Do nosso amor O batom 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma